Ok Muito bom Estamos ao vivo e a cores Boa noite a todos Boa noite Caleb Elias Eu vou dar um boa noite geral E de vez em quando eu uso boa noite Porque vão ter várias pessoas Boa noite Natália Alan Souza Juan Vito Casa São José André está aqui André B Lucas Henrique Tendo meu pitbull Olha só que bacana Elial Santos Beleza pessoal Boa noite a todos Bem-vindo a nossa live Bom Antes de começar a nossa live Eu vou estar respondendo perguntas sobre Adestramento de cães e comportamento de cães Dessa área Por favor não façam perguntas Relacionadas à saúde de cães Porque eu não sou veterinário Então não tenho formação Não estou habilitado a falar do assunto Mas sobre o comportamento de cães Adestramento de cães Vocês podem mandar suas perguntas Ok Muito bem Antes de começar a nossa live Grande boa noite a todos Bem-vindos Sejam bem-vindos Eu queria mencionar o seguinte Além do canal do YouTube Dos vídeos que eu fiz E faço eventualmente Vídeos práticos Que eu dou dicas gratuitas Além disso Nós temos um curso Eu tenho um curso online É um curso que na verdade é uma assessoria Esse curso tem dois grupos de WhatsApp É pelo WhatsApp Quando o aluno entra Ele tem uma conversa inicial comigo Tem uma conversa de uma hora Com o aluno que entrou Ele preenche uma ficha de inscrição Ele preenche um formulário Para ele ter a ideia da situação dele Antes da conversa Eu já entro na conversa sabendo qual é o caso Aí depois dessa conversa Ele participa dos grupos Um grupo é só de comunicação entre alunos É um grupo para fazer amigos As pessoas descobrem que são da mesma cidade Trocam dicas É bem bacana Tem uma camaradagem bem bacana lá E além desse grupo Tem um grupo que é a minha sala de aula Onde diariamente meus alunos Mandam seus vídeos Eles têm tema para casa O curso tem um programa O meu aluno vai lá Faz o trabalho Filma Faz um filmezinho no Whatsapp No Whatsapp de um minuto Um minuto e meio Manda para mim Eu avalio o trabalho dele Se está bom Se não está O que tem que modificar Ele me faz perguntas Expõe suas dúvidas Suas dificuldades E eu posso acompanhar Meu aluno passo a passo Levar ele pela mão Então as pessoas estão tendo muito sucesso Adestrando os seus próprios cães em casa Tem que ter aluno em Portugal Aluno na Inglaterra Aluno na Bélgica Alemanha Tem que ter aluno na Austrália Oriente Médio Então é bem bacana Encontrar pessoas do Brasil E pessoas de Portugal Que entendem nosso português É muito bacana Poder interagir com essas pessoas E perceber que eles realmente estão tendo progresso E conseguindo educar seus cães Além do curso Para dar uma outra oportunidade para as pessoas Que podem achar Pô, às vezes o curso está um pouco caro Não está conseguindo pagar Nós criamos uma outra opção Nós criamos uma comunidade Em qualquer vídeo ali do YouTube Tem ali comunidade Você clica na comunidade E você vai ter acesso a duas lives semanais Você vai pagar uma taxinha mensal Para ter acesso a duas lives semanais Então você entra hoje Você tem acesso a duas lives semanais Que são terças e quintas Essa live de hoje é uma live extra Aberta É um brinde que eu estou dando pro pessoal do YouTube E além das lives que você vai assistir Tem toda uma série de lives já prontas Estamos montando tipo uma biblioteca virtual O objetivo O meu objetivo com esse sistema É pegar todo o meu conhecimento Colocar o conteúdo encaixotado Em assuntos separados Eu quero pegar tudo que eu sei E organizar Porque eu falo de cachorro Eu entro no assunto Passo para outro e volto Então eu falo de vários assuntos ao mesmo tempo Então eu estou tentando organizar em assuntos Para que fica mais fácil das pessoas Consumir, digerir e entender o raciocínio Então se você quer fazer parte desse grupo restrito Essa elite das lives semanais Você clica lá Seja membro Além disso Mês que vem A partir do mês que vem Nós vamos estar sorteando Eventualmente Vamos ver como é que vai ser Vai começar mês que vem Nós vamos estar sorteando Para os participantes desse grupo Da nossa comunidade Vamos estar sorteando um mês De graça do curso A pessoa faz parte da comunidade Da comunidade das lives E vai ter o sorteio Ela pode ser sorteada E ganhar um mês de graça do curso Com acompanhamento Com essa minha assessoria Diária Tá bom? Então se você não é membro Vai lá e clica Seja membro É uma taxinha Tá bem acessível Mais barato que isso Não dá para ter cachorro Não dá Não tem coisa estranha Então vamos às perguntas de hoje Boa noite a todos Mais uma vez Pessoal aí Gabriel Dog Trainer Boa noite José Queiroz Jeff Kadosh Boa noite a todos Mônica Santana Tainan Lopes Ok Muito bom Temos aqui as perguntas Algumas perguntas O pessoal Obviamente O pessoal Não vai dar para responder Todo mundo Obviamente Vou tentar responder O maior número de perguntas possível E eu quero responder De uma forma Eu gosto de responder De uma forma Consistente Tá? Gosto de responder Que as pessoas entendam Ah Tá? Eu gosto de fazer uma resposta Mais Mais poupuda Mais consistente Muito bem Primeira pergunta aqui É do José Queiroz Boa noite José Por que um cão Defende um dono Que é considerado Como um líder? Defender o grupo Não seria trabalho Do líder? O cachorro entende isso? Sim Sim E não Tá? Hoje Agora mesmo Eu estava conversando Com um aluno Que retornou ao curso Ele fez alguns meses Retornou agora E ele estava falando Que o cão dele Anteriormente Era um cão Assustadiço Na rua Mudou Mudou Não é tão assustado Por que? Porque ele O dono Assumiu uma posição De liderança Eu como líder Eu com a minha atitude De liderança Controlando meu cachorro Eu mostro pra ele Que eu Eu sou a segurança Eu sou o provedor Eu sou a segurança Eu sou responsável Pelo bem-estar Pelo bem-estar Então o cachorro Relaxou Porque sentiu Firmeza no dono Esse é o cara Que eu posso confiar Esse é o líder Ele pode me proteger Ele pode suprir Ele tem o controle Da situação Ok? Isso é verdade Porém Quando existe Um grupo E nós formamos Um grupo Com os nossos cães Veja bem Não é que o cachorro Acha que a família Que papai, mamãe Os filhos são cães Não Ele sabe que são pessoas Ele sabe que não são cães Mas ele continua pensando Como o cachorro E o cachorro é um animal De grupo Tá? Então Quando o grupo É ameaçado É tarefa de todos Participarem na proteção Do grupo O equívoco Achar que só o O líder Vai proteger o grupo Não O líder tem funções internas Tá? Também de proteção Mas funções internas De manter a harmonia De direcionar De organizar É uma hierarquia Funciona Porque senão Cada um vai pro lado Vamos caçar Vamos lá Eu vou pra lá Não, tu vai pra cá E saibam Que cães Os cães se organizam Em matilha Ao contrário Do que as pessoas Dizem aí Bobagem Não, é lobo Se organizam em matilha Não, é bobagem Cães tendo oportunidade De se organizar em matilha Inclusive está acontecendo Um fenômeno agora Cães de rua Se organizando em matilhas E causando danos Em cidades Até uma reportagem Saiu da floresta Da Tijuca No Rio de Janeiro Cães de rua Se organizando em matilha E ameaçando a fauna Local Ok Quem procurar na internet Vai achar esse assunto aí Então sim É trabalho do líder Mas é trabalho de todos É interesse mútuo Cães se organizam em grupo É interesse mútuo Pela sobrevivência A minha sobrevivência E a sobrevivência do grupo A sobrevivência da espécie Ok Muito bem Eric Luz Jairo Tem um border collie De 11 meses de idade É um cão dócil E relativamente obediente Porém late ostensivamente Para algumas pessoas na rua Ao ponto de eu não entender O critério Como agir Tá Então veja bem Eu estava falando hoje Com o aluno também O latido do meu cão Eu vou começar com o meu cão Dentro do ambiente O latido do meu cão A intensidade A quantidade Do latido do meu cão No meu território Ela está diretamente relacionada A minha posição social No ambiente Em relação ao cão Quanto mais líder eu sou Mais o meu cão Vai relaxar O meu cão vai relaxar Ou seja Quando eu estou em casa O latido do meu cachorro é um Quando eu não estou em casa O latido é outro Quando eu estou em casa E chega alguém na porta Eu não tenho campainha Chega lá o entregador de pizza Alguém Meu cachorro late Ele late Quando eu saio no pátio Que ele percebe Que eu estou ciente Que tem alguém Ele cessa o latido Por que ele cessa o latido? Porque o trabalho dele A função dele De me comunicar Que tem um estranho Não foi cumprida Ok? Então não há necessidade De ele ficar Porque ele estaria Só um pouquinho Passando por cima de mim Porque ele me avisou Eu sou o dono da casa Eu que abro a porta Eu que decido Se alguém entra ou não Ok? Então o latido do meu cachorro Está diretamente relacionado A minha postura Em relação ao meu cão Na rua A mesma coisa Então normalmente O cão que late na rua Ostensivamente É um cão que Quando anda com o dono A guia está esticada Tá? Cães que andam com a guia esticada Cães que usam peiteira Algo que é totalmente equivocado São cães que Tensionam a corda Tracionam E eles se sentem Irresponsáveis Pelo dono Ao invés de se sentirem Responsáveis Ao dono É o cocô Eu estou na rua Meu cachorro Não tem motivo Nenhum Para agredir Alguém Zero motivo Porque ele está fora Do território dele Não tem Peme em jogo Comida em jogo Nada em jogo A única A única coisa Que pode estar em jogo Que faz com que Ele ameace pessoas Sou eu Sou eu Ou seja Então se o meu cachorro Se sente Tipo assim O meu dono Esse aqui é o meu dono Se ele sente Se ele sente O meu dono É que a pergunta que eu faço É quem é dono de cães Quem é dono de quem Se o meu cão Se sente responsável Por mim Ele vai latir Ou seja Esse cachorro Está desconectado O meu cachorro Quando eu saio na rua A guia dele A guia é só Para cumprir a lei A corda É uma coisa Levezinha Assim ó Só para cumprir a lei Meu cachorro Anda do meu lado E ele está alheio a tudo Por quê? Porque eu estou no controle Entende? Eu estou com o meu cão Não o contrário Eu estou levando o meu cão Para passear Não o contrário Então eu estou tomando A decisão de Aonde vamos Quanto tempo Vamos ficar fora A velocidade da marcha Se eu quero parar Se eu quero voltar É eu que estou liderando A caminhada Meu cachorro não tem opinião Meu cachorro apenas me segue O cachorro que está na rua Latindo Ele tem outro Essa pessoa não tem O Eric O Eric tem outros problemas Além disso Mas checa A Ora Muito raramente Na minha vida Eu encontrei um cão Que late na rua Cuja guia não está esticada Assim ó Coisa muito rara Checa a guia Se o cachorro te segue Ele é teu seguidor Ele não toma decisões Se ele lidera Bom Aí é outra coisa Ok? Vamos lá Johnny Sun Como posso assumir Uma atitude de liderança Tenho muita dificuldade nisso Acabei perdendo a liderança Com o crescimento dele Bom Não existe uma solução Um conjunto de medidas As pessoas De forma equivocada Acreditam que Vai resolver um problema Com o cachorro Com o outro cachorro Elas querem Ah, o que eu faço Para resolver isso Não, não Não existe um botão É um conjunto de medidas Então Como é que eu mostro Eu tenho um programinha Num curso Muito simples Que funciona Que é uma maravilha É simples demais Para ser verdade Mas Funciona Ou seja A manipulação correta Da alimentação É só uma coisa É que eu alimento O meu cachorro Se eu entender Que para o cão Entre cães Por exemplo O alimento É uma coisa Que tem muito valor Não só Não estou falando A questão nutricional Valor no sentido Social De disputa É fonte de disputas Eu vou alimentar Meu cachorro De uma forma Que mostra para ele Olha Eu sou o controlador Da comida Você depende de mim Para comer Eu sou o provedor Aqui Isso me coloca Em uma posição Acima do cão Eu trabalho Comandos limitadores Por exemplo Fora Canil Caixa Cama Eu tenho controle Do vai e vem Do meu cachorro Meu cachorro não fica livre Pela casa Não Meu cachorro convive comigo Mas se o cachorro Entrar na sala Para conviver comigo Ele vai ficar na cama Cama Caixa Caixa de transporte Canil E ele vai para o canil E fica lá Com a porta aberta Depois eu posso fechar a porta Porque tem uma porta Para ser fechada Mas ele não protesta Dentro do canil Eu digo fora A porta da minha casa Fica aberta E o cachorro fica lá fora Ele respeita Ele entra Quando eu deixo Ele entra com convite Mas ele vem morar comigo Eu não fui morar com o cachorro Entendeu? A pessoa deixa o cachorro Pela casa Vai para lá e para cá Aí o cachorro Está por si A casa é dele Daqui a pouco Eu fui morar com o cachorro O siga-me Na rua Quem leva quem para passear Eu gosto de começar o exercício Antes de fazer o exercício Do junto Junto seria o cão Andar do meu lado esquerdo Com a guia frouxa A cabeça Mais ou menos A altura do meu joelho Por ali entra a cabeça O pescoço Guia leve Ele me seguindo Prestando atenção em mim Quando está prestando atenção em mim Quando é perfeito O junto Eu paro O cachorro senta Sem mandar Eu sento automático Então o meu cachorro Me segue na rua Antes de fazer esse exercício Do junto Propriamente dito Eu faço um exercício Para eliminar Eu faço um exercício Que eu chamo de siga-me Eu gosto de pegar um filhotinho Assim que Que libera as vacinas Assim que o veterinário Diz ok Pode sair para a rua Eu pego meu filhotinho Põe no carro Vou lá no meio do mar E solto o meu filhote E saio caminhando O que vai acontecer? Vai disparar nele Um gatilho da sobrevivência Ele vai sentir Desamparado Ele vai sair atrás de mim Porque é isso que todo filhote fala Filhote de elefante De hipopótamo De zebra De coati Segue a mãe De gato Segue a mãe Os filhotes Seguem a mãe O pai O bando A manada A matilha A alcateia Segue Porque para uma questão De segurança De sobrevivência Então eu aperto Um botão da sobrevivência Eu saio caminhando Com o meu filhote No meio do mato Ele vai atrás Ok? Ele começa a me seguir Se ele é meio independente O que é difícil acontecer Com um filhotinho novo Eu posso assustá-lo Eu me escondo Eu dou um perdido E funciona Depois ele fica Ele fica um ímã Fica grudado E depois de algumas caminhadas No mato No início ele se dispersa Ele cheira o chão Uma folha Um gafanhoto Uma borboleta E eu quero que aconteça Quero que ele disperse Porém Sabendo que Não pode me perder de vista Então ele dispersa E sai atrás de mim Então depois de um tempo Para o final da caminhada Ele não tem mais energia De ficar para trás E dar uma corridinha Ficar para trás De uma corridinha Então ele aprende Com a experiência A ignorar tudo E me seguir Porque é melhor para ele E dessa forma Meu cachorro aprende A ignorar o ambiente O que está acontecendo De volta E ele começa a andar Do meu lado E aí é muito fácil Fazer a transição De pegar Eu posso deixar ele Arrastando uma cordinha Depois de alguns passeios Desses Alguns exercícios Desse tipo Eu posso deixar ele Arrastar uma cordinha Eu no final do passeio Eu pego a cordinha Eu pego a cordinha E saio o caminhada Eu faço uma transição Muito suave Do Desculpa Do exercício Do siga-me para o junto Estou com um pouco de tosse Tosse seca Aqui a temperatura mudou muito De repente Caiu Então O cachorro me segue Bom Se ele me segue Ele admite a minha liderança Muito bem Então Eu falei da alimentação Que eu faço um ritualzinho Senta Fica Espera para comer Come Eu mostro quem é que manda na comida Comando o limitador Fora Caio O cama Eu faço o siga-me Ele admite que é meu seguidor E eu faço o controle de boca Porque o cachorro é uma boca Em cima de quatro patas O cachorro é uma boca Em cima de quatro patas Ele usa a boca para 98% das coisas que ele faz na vida Se coçar Se limpar Interagir com pessoas Objetos Outros animais Vocalizar Se alimentar Agredir Ele usa a boca para tudo Então eu preciso ter o controle Da boca do cachorro Se o cachorro é uma boca Em cima de quatro patas Se eu controlo a boca do cachorro Eu controlo a mente do cachorro Eu consigo controlar a mente do cachorro Através de atividades Que eu faço Com uma bolinha O capiguel Onde eu fomento a caça Todo cachorro tem um drive de caça Um estilo de caça Eu fomento isso Porque isso é extremamente profundo Extremamente prazeroso E é por isso que eu não uso o petisco Eu uso a caça Porque vai muito O petisco vai até o estômago A caça entra a mente do cachorro É maluco por aquilo E é extremamente prazeroso E aí eu começo Depois de aumentar a caça Estimular o animal De forma bem tranquila Bem relaxada Em um segundo momento Eu consigo Estabelecer conceitos Tipo Cuida Que serve Atenção Eu pego um objeto Por exemplo Passei a bolinha Cuida Atenção Busca E aí ele volta Eu digo deixa Então cuida Pega e deixa Cuida Busca e deixa Com a bolinha Cuida Pega e deixa É um mordedor Então eu digo Deixa pro meu cachorro E ele abre a boca Quando eu digo deixa O meu cachorro abre a boca Já aconteceu várias vezes Eu estar caminhando no mato E o meu cachorro encontrar tatu Porque no meu sítio Tem muito bicho Porque eu não caço lá Então o cachorro Correu pra uma massa cega Daqui a pouco Pegou um tatu na boca Ele chegou e eu falei Deixa Ele largou o tatu O tatu saiu correndo Então ele vai ligar o tatu Ele vai ligar um gato Ele vai ligar qualquer coisa Se eu disser deixa Ele aprendeu Eu tenho controle da boca do cachorro Então com o quitório da alimentação Com o manto limitador O sígame E o controle da boca do cachorro Você controla o cachorro Você controla toda a mente do cachorro Você entra na mente do cachorro Aí você vai ter a liderança do animal Ok? Vamos ver Valério Quadras É a próxima Não é a próxima Irei comprar um pastor alemão Para destrar para a guarda Há comportamentos Além da dominância E curiosidade Que indiquem qual o melhor Filhote a ser adquirido Bom Eu não escolheria necessariamente O mais dominante Não Eu escolheria Se eu for escolher o filhote Eu vou observar Bom Eu vou observar o criatório O criador Ah é um pastor alemão? Calcula o que tu queres Um animal Um pastor alemão Para a tua proteção Certo? Muito bem Eu vou escolher um criador primeiro Eu vou escolher um criador De pastor alemão De trabalho Que vai trabalhar Então a minha opção Para um pastor alemão Hoje eu fiz um vídeo De um canil Eu fui visitar Dom Odé Aqui em Nova Prata No Rio Grande do Sul Que eu gostei muito Do trabalho dele E trouxe de lá Um exemplar Está na casa De uma aluna Em Curitiba Eu tenho uma aluna Do curso Que ela Ela fez o curso E a Ela tinha uma cachorra Com problemas de comportamento Ou melhor Comportamentos indesejáveis E eu fui lá A gente A gente resolveu a situação E criou uma amizade E ela Ela falou que O sonho da vida dela Era destrar cães E Mas detalhe Ela é deficiente visual Não enxerga Tem ela Meu esposo Eu falei para ela Puxa Muito legal Ela tem aquele interesse E realmente percebeu Que a pessoa tem um interesse Profundo Talento Aí eu levei o filhote para ela E ela está destrando O filhote E está me mandando os vídeos Sem enxergar Não sei como Eu pergunto como é que ela faz Mas ela desce o filhote O esposo dela Que não enxerga Filma E manda para a minha avaliação Imagina Aí está ficando Muito legal o trabalho E eu gostei muito Do trabalho De seleção Desse rapaz lá O Carlos Capilar O canil Dom Odéia Da Nova Prata Então eu já escolheria Um criador Número um Número dois Eu quero um animal Saudável Obviamente Eu quero um animal Confiante Eu quero um animal Que chegue em mim Eu quero um animal Que venha Que procure interação Eu quero um animal Confiante Eu quero um animal Que se eu derrubar Um molho de chaves No chão Ele vem cheirar Para ver o que é É curioso Não é um bicho Opa O que é isso Não Ele é para frente Quer comunicar Quer interagir Eu busco animais Para fora Para frente Que querem comunicar Animais que tem uma caça alta Eu gosto de animais Com uma caça alta Eu consigo manipular a caça E vai ser um instrumento Muito importante Na educação No treinamento O trabalho que eu faço De cães de proteção É muito baseado Inicialmente na caça Faço todo um trabalho Básico Estrutural Baseado na caça Para depois Inserir Ou melhor Trabalhar Despertar o elemento Defesa Depois Mais tarde Então eu escolheria um animal Com uma caça alta Confiante Que busque comunicação Que procure interagir comigo Mas primeiro Um criador E o criador sério Ele vai te dizer Esse macho é assim Essa feina é assim Então ele vai ter vários Ele tem vários casais Para ele Ele é capaz Se você não tem experiência Ele é capaz de De te indicar melhor Até Deixa ele indicar Eu disse para ele O que eu queria Ele fala Não Tu vem escolher Não Escolhe porque eu sei Que vai ser bom Ele escolheu para mim E estou muito feliz Com o cachorro Ok Mas isso aí Pastor alemão É uma boa escolha Uma boa escolha Boa noite aqui Vamos ver As pessoas aqui Fernanda Caroline Boa noite Rodrigo Santos Boa noite Eduardo Oliveira Falcone Robson Barcelos Boa noite Marcelo Cabral Boa noite pessoal Vamos chegando Alessandro Pio está aí Boa noite Alessandro Alessandro é meu aluno Tem alguns alunos meus aí Bom dia do meio Rafael Stanzione Boa noite Zezinho Oloco Boa noite Zezinho Oloco Bruno Neves Então pessoal Não esqueçam que Se você quiser participar Nas suas lives semanais Vai lá em qualquer vídeo Do YouTube Clica lá Seja membro E você Além de ter acesso Às lives semanais Às lives passadas Que já estão armazenadas Você vai ter acesso À sorteio De repente você ganha Um mês de graça Do meu curso lá Quem sabe Que a sorte Soprar para o seu lado Vamos ver Luizy Gabriele Fortuna Boa noite Minha pitbull de sete meses Extremamente agressiva Com outros animais Já usa enforcador E coleira eletrônica Mas não tem jeito O que fazer? Ah É complicado Já usa Forcador Coleira eletrônica É complicado É complicado Agora É muito importante entender Hoje eu estava falando Com uma pessoa Cachorro Não tem problemas Cães Não tem problemas Pessoas Têm problemas Com cães Pessoas Têm problemas Uma pitbull De sete meses Que é um Adolescente Filhotão Eu chamo de filhotão Para estar desse jeito Você já perdeu a mão Faz horas Já perdeu a mão Se você Um animal Você fala pitbull Beleza Hoje em dia tem muito pitbull Está cheio de pitbull Mas tudo bem Esse animal Num grau maior Ou menor Ele tem Ele herda Características De cães combatentes Então se cedo Você não direciona Aquele potencial Caça altíssima Desse filhote Você não canaliza isso Para algo positivo Vai sair para fora Da forma bruta No caso Querendo agredir Outros animais Tá Eu faria um trabalho De caça 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 altíssima Eu só faria isso Esse cachorro Ia ficar no canil Sair para caça Canil Caça Caça Ficar maluco Por bolinha Embordedor Os pitbulls Que eu trabalhei Trabalhei pitbulls De linhagem De combatentes Pitbulls que eu trabalhei Que ficaram Mais top Foram animais Que cedo Imprimir Bolinha Capilé Cedo 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 Ou seja Aquele potencial Dele Você não muda Um pitbull Não vai deixar De ser um pitbull Mas Aquela Carga Que ele tem Eu direcionava Para objetos De atividades De atividades De ser uma válvula De escape Então aquela caça Toda ia para a bolinha Para a guerra Ficava pendurado Mordendo pneu De kart Pulando obstáculos Tinha uma rampa Assim Para o animal subir E pegar objetos Então eu canalizava O potencial dele Para algo positivo Se você não trabalha É mandatório Tem que trabalhar a caça Bom Em todos os cachorros Eu recomendo Mas pitbull Assim Se você não Direcionar ele Para uma bolinha O cabel Você vai ter problemas Quando está Nesse ponto aí Você está usando Coleira eletrônica E não está funcionando Veja bem Tem muito a ver Também Com cães mimados E superprotegidos Cães mimados E superprotegidos As pessoas costumam Tratar o cachorro Muito como filhinho Tem a ver também Tem a ver Porque ele se torna Irresponsável Pelos seus atos Joga a bomba No teu colo É complicado Tu precisaria De um especialista Precisa de um profissional Mas um profissional Que vai mudar o cachorro Eu falo de um profissional Por um profissional De preferência Alguém que tem experiência Com Com a raça Com pitbull Senão você não Você vai perder o animal Perder o animal Completamente Perde o animal E a primeira oportunidade Que esse animal escape Está feito Está feito Está feito em creca Pode te incomodar Muito 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 Desde ele ir lá E matar um cachorrinho Na rua Você vai responder por isso Ou ele atravessar uma rua E causar um assistente de trânsito Você vai responder isso E outra coisa Graças a Deus Que ele está nos animais Porque cães assim Podem direcionar Para crianças Daqui a pouco Criança correndo Gritando Liga a caça do cão Então daqui a pouco Se ele bota Criança na categoria De bichinho Aí Deu Acabou Então se você não encontrar Assim As próximas semanas Um profissional Que Leve esse cachorro Em um ponto de retorno Não sei Mas é complicado Não pensa que vai melhorar Não vai melhorar Vai piorar Todo comportamento repetido Ele Se reforça Ou seja O cachorro agressivo Com Com Animais Ele vai ficar cada vez mais agressivo Tem que achar urgentemente Um profissional Que possa dar a volta Nesse cachorro Se não Não Muito bom Juca Na hipótese do cão Já bem educado Descumprir um comando Por exemplo Entrar em casa A Porsche é mandada Ir para o canil O que é feito? Bom Esse cão aí Não é bem educado Não existe essa hipótese Juca Não existe essa hipótese Pessoal Adestramento É Padronização De comportamento Ok Você pega o cachorro Mais mal educado Do mundo Pega o cachorro Mais mal educado Do mundo Ele é Entre aspas Adestrado Ou seja Ele está fixo Dentro de um padrão De comportamento Um exemplo Dois cães Tá? Dois cãezinhos Irmãozinhos Nasceram juntos No mesmo dia Ah Um depois do outro Juntos no mesmo dia Mesma mamãe Mesma papai O cãozinho A E o cãozinho B O cãozinho A Mora num apartamento E toda vez que toca a campainha Ele corre pra campainha Pra porta E abre a porta E ele pula nas pessoas E late, 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 late Esse é o cãozinho A O irmãozinho dele Mora também num apartamento E toda vez que toca a campainha Ele corre pra cama E aguarda o dono Atender a campainha O dono abrir a porta Receber a visita E ele fica sentadinho Na cama dele Os dois estão Entre aspas Adestrados Os dois estão secos No padrão O cimento secou No molde Esse cachorro aqui Esse cachorro aqui O cachorro A Jamais vai mudar de comportamento Por decisão própria Jamais Vai mudar de comportamento Por interferência de uma pessoa Ou de algo Esse cachorro aqui Jamais vai mudar de comportamento Jamais O cachorro não muda Por decisão O cachorro não chega e pensa assim Ah cara Não aguento mais essa vida Eu vou fazer uma coisa diferente Não O cachorro não faz isso Ele é incapaz De ele Por autoanálise E decisão Mudar o seu comportamento O cão vai mudar de comportamento Se houver um desencadente Interno Sede Fome Frio Calor Velhice Doença Cegueira Surdeza Então algo interno Fez com que ele mudasse sua conduta Ou um desencadente externo Mudança de ambiente Outro animal do ambiente A saída do outro animal O dono adestrou Mudança de dono Algo externo Influenciou o cachorro Ou algo interno Influenciou o cachorro O cachorro por decisão Ele não muda Então Um cão Bem educado Não secou no molde Ele não vai descumprir Não vai É que as pessoas Não tem As pessoas não tem Eu entendo a tua pergunta Porque as pessoas Não tem um parâmetro As pessoas não sabem O que é um cão educado O cão educado Está fixo aqui Não vai sair daqui Assim como O cão O mal educado Ambos estão secos No molde No padrão Então Alguém errou Tem que voltar A trabalhar O comando limitador Que não foi bem trabalhado Ele não está respeitando O comando limitador Se eu disser para o cachorro Canil E ele saiu de lá Com o meu comando Eu falhei Com o meu comando Ok Muito bem Muito bem Muito bem Vamos ver aqui Opa Bruno Neves Jairo Tenho 12 anos E pretendo ter Um malinois Acho que eu tenho condições Olha Bruno Eu adestrei meu primeiro cachorro Com 13 anos de idade Não era um malinois Não era um malinois Se é teu primeiro cachorro Eu acho que pode ser um cachorro demais para ti Para o teu início Para a tua falta de experiência Pega uma coisinha um pouquinho mais amena Um cachorrinho um pouco mais tranquilo Vai ser teu primeiro Tu vai ter muito O malinois vai ser demais para ti Eu não acho que eu teria capaz de Adestar um malinois lá atrás Com meus 13 anos de idade Tá bacana Parabéns Bruno Parabéns É isso aí Começando cedo Muito bom Muito bom Ok Opa Olha aí Miguel Pereira virou membro da comunidade Bem-vindo Miguel Pereira Esse aí já está concorrendo ao sorteio mês que vem Será que vai ser o sortudo? Vamos lá Seraso Fala já Evitei cheiro na área É Vamos falar de cachorro Tem duas cadelas que caem na porrada Toda vez que tem alguém da família no meio Exceto o meu irmão O que devemos fazer? Vamos falar de cachorro? Vamos Então acontece isso Eu diria que a maior fonte De atrito entre cães Dentro de casa No seio da família E brilhas sérias Onde os cães se machucam É por causa dos donos É ciúme do dono Não é ciúme humano Não é ciúme humano Mas vamos usar a palavra ciúme aí Para o pessoal entender Não é o mesmo ciúme humano Hoje eu estava falando com a minha esposa Pessoal Eu sou casado Eu tenho uma esposa Eu amo a minha esposa Mas obviamente O entendimento que a minha esposa tem De cães É diferente do meu Ela emparelhou bastante comigo Ela aprendeu comigo Ela tem percebido Ao longo dos anos Que eu tenho razão Nas coisas que eu falo Certo? Mas ela tem Duas fêmeas Três fêmeas Que Se soltar junto com ela Brigam Brigam Mesma coisa E outro dia Casualmente Ela não estava Lá No consultório E eu E uma fêmea Estava solta Eu olhei Falei pela janela Está solta Qual a outra? E as inimigas mortais? Eu fui lá O que é isso? Canil Foi para o canil Fechei a porta Escapou esse cachorro Alguém Deixou mal fechado o canil Mas as duas não brigaram Aí quando ela chegou em casa Eu falei Olha Estava solta a flor E não brigaram Por que elas brigariam? Qual é o motivo? Então brigam Porque é tipo Quem é a preferida Da mamãe Então isso ocorre Quando pessoas Saem no pátio E os cachorros Vêm tudo pedir carinho Por lá Que é atenção Então os cães Disputam entre si A atenção do dono Assim E começam a se empurrar Então o que acontece É porque as pessoas Só As pessoas só sabem Fazer uma coisa As pessoas só sabem Dar carinho para o cachorro Só A pessoa só dá carinho para um Dá carinho para outro A carinha vem todo mundo pulando Aí carinho, carinho para o outro Os cachorros Não Não tem liderança Não assumem a liderança E quando eu não assumo a liderança Eu estou criando um vácuo Um vácuo Estou deixando um espaço vazio Os cães começam entre si Disputar Quem é quem E aí eles começam Com As coisas Como o dono se assusta E não permite Que os cães Cheguem ao termo De equilíbrio O dono Não para Não, não Amiguinho Não machuca Intervém Isso bota mais gás Mais gás Mais Mais Gasolina na fogueira Tá Então Para mudar isso Teria que mudar O comportamento Das pessoas Você não vai mudar O comportamento do cachorro Sem modificar o manejo O cachorro Pessoal O cão que vocês têm em casa Esse aí Ele mesmo O Bob Ele é fruto Da educação que você deu Está dando Ou não está dando Esse cachorrinho Que você tem aí Ele é um bicho Não tem escolha Ele é Você está produzindo Esse cachorro Então se você quer mudar Algum comportamento Do seu cachorro Você tem que entender Tá, mas por que Que o cachorro faz isso E você tem que mudar O manejo E o cachorro Ele vai ser resultado Da forma como Eu trato ele Então Meus cachorros Vão brigar Por que? Por que que O meu cachorro Brigaria com o outro? Aliás Olha que interessante Eu tenho um cão Da raça fila brasileira Um bom exemplar Da raça fila brasileira Na verdade O melhor que eu tive até hoje E Bom Característica da raça O geriza Não aceita coisas estranhas Ok Pois é Mas eu levei uns filhotes Lá pra casa E larguei lá E ele aceitou muito bem O que que aconteceu? E ele aceitou Porque ele mora comigo A casa é minha E eu ponho no meu pátio Quem eu quero Eu ponho na minha casa Quem eu quero Porque a casa é minha Você tá entendendo? Você tá entendendo? Quem é que manda aqui? Sou eu Eu trago quem eu quero Na minha casa Não é o meu cachorro Que vai ter que dizer Quem eu posso trazer ou não Isso chama-se liderança E eu não precisei Bater com uma vassoura Na cabeça do cachorro Não precisa A verdade é Quanto mais sutil eu for Melhor Mais poder Eu vou exalar Quando a pessoa começa a gritar Com o cachorro Aí ela perdeu o controle Aí o cachorro vê Que a pessoa tá perdida Tem que mudar As pessoas têm que mudar A sua conduta As pessoas têm que deixar De ser o brinquedinho O ossinho dos cães Os cães estão disputando Os ossinhos Os ossinhos Muito bem Augusto Oliveira Depois de assistir Todos os filmes Disponíveis gratuitamente No YouTube E colocar em prática Percebi minha vocação Opa Sendo assim Irei matricular no curso Semana ainda Opa Boa Isso é bom Eu gosto muito disso Eu sou um incentivador Das pessoas Que querem trabalhar com cães E especialmente Eu sou um incentivador Das pessoas Que fazem parte do meu curso Obviamente Que seguem meu canal Por quê? Porque eu sei que Existem várias formas De trabalhar E tal Só que o material Que eu tenho A informação Que eu tenho O conteúdo Que eu tenho E a experiência Que eu tenho É uma coisa Mais raiz Uma coisa raiz Eu tenho Eu tenho 60 anos de idade Eu não comecei semana passada Eu não comecei mês passado Eu não fiz um curso De fim de semana Como tem gente Propondo curso De fim de semana Tem a ser profissional Isso não existe Isso é só mentira A pessoa tá mentindo Faça um curso De fim de semana Ou sexta e sábado e domingo E vira um faixa preta de jiu-jitsu É mentira Eu levei 10 anos Pra pegar minha faixa preta de jiu-jitsu 10 anos sendo amassado Pra pegar minha faixa preta de jiu-jitsu A coisa não é assim A pessoa que se propõe A te ensinar Tudo que ela sabe No fim de semana Ela sabe muito pouco Muito pouco Quase nada Mas então Eu me interesso Em pessoas que querem Realmente fazer um trabalho sério Aprender Com paciência Tudo se aprende Eu não nasci sabendo Hoje nós temos O benefício disso Eu não tenho ideia De quantas pessoas Estão me ouvindo Através desse negócio fantástico Essa internet Que eu tô aprendendo A mexer ainda Eu só tô aqui Porque tem pessoas Me ajudando Tem gente me orientando Aqui Senão eu não estaria aqui Eu não sei mexer nesse negócio Sento aqui Fazer minhas lives E aperto os botõezinhos Que tem que apertar Se funcionar Funcionou Mas nós temos Esse benefício da internet Onde a gente pode absorver Conteúdos Eu estudo Eu domingo Semana passada Eu fiz um bate-volta Porto Alegre Eu saí de manhã cedo Fui a Porto Alegre Voltei E no domingo Cansado E de tarde Eu tava estudando Sobre cães Sobre uma área Que eu gostaria De me especializar Que é uma área Que eu Que é do meu interesse Que eu gosto muito Mas que eu tenho que estudar Que é Cão de proteção Então eu tava Mandei vir um livro Pra mim Achei um cara Muito bacana Mandei vir um livro Pra mim E fiquei ouvindo Um podcast O cara tem 30 anos Com cães de polícia Pô, esse gringo é bom Gringo, né? Um gringo Gringo é bom Fiquei ali no sofá Ouvindo horas Horas As pessoas se surpreendem Me respondem O que que tá ouvindo? Cachorro Ah, tá Que dúvida, né? Eu gosto Eu gosto Muito bem Parabéns Vamos lá, Augusto Te espero lá, então Leandro Rotas Jário, eu tenho um Ratovalho com um ano e meio Foi filhote Com um ano e meio Quais comportamentos Ele pode carregar Devido a... Se ele Se ele teve oportunidade De conviver bastante Com a mãe Eu diria que não tem Grandes prejuízos Ah, tem grandes prejuízos Faz uma diferença Assim Eu percebo uma Uma certa diferença Quando O cachorro vem de uma Linhada grande Eu percebo Percebo A diferença Mas A mãe se encarrega Das primeiras Lições De ética Caneira É muito importante O cachorro ficar lá Com a mãe As pessoas Têm que pelo menos Pelo menos 45 dias Pelo menos 45 dias Eu gosto De deixar um pouquinho Mais Porque a mãe Ensina regras Quando o filhote Tem outros Irmãozinhos Eu gosto Eu gosto De ver a interação Porque é diferente A interação Da mãe com o filhote E do filhote Com seus irmãos Diferente Mas não fica No prejuízo Se deixar bastante Tempo Com a mãe A mãe Ensina a ética Não deveria ter Não deveria ter Grandes Problemas Prejuízos Ok Me comunicaram aqui Que temos 550 pessoas Assistindo Muito bacana Que bom pessoal E a Kate Virou membro Da comunidade Bem vindo aí Kate Muito bom Estamos aqui ao vivo Helena Meireles Boa noite Joilson da Silva Guia Almeida Maria Zeneida Boa noite pessoal Bem vindos aí Eduardo Oliveira Eventualmente Nós vamos estar Repetindo essas lives Aqui Volta e meia Vou estar fazendo Uma live assim Na semana Uma gratuita Pro pessoal do Youtube É que é puxado Fiz ontem uma live Terça-feira Tem essa de hoje E tem amanhã Outra live da semana Quinta-feira amanhã E as lives Tem durado bastante Ontem até que foi Curta Mas Ontem Eu acho que terminou Começou às oito Terminou às dez horas Não me engano Mas na outra semana Na terça e na quinta Teve a semana Terça e quinta Eu comecei às oito da noite Foi até às onze da noite Entre conteúdo e perguntas O conteúdo e o assunto Eu tenho um assunto Eu falei uma hora e vinte Uma hora e meia No assunto E depois fiquei respondendo perguntas Até às onze horas da noite Ou seja Esse material que está disponível na internet Para quem é membro da comunidade É um material bem É bem poupudo Pessoal É um material É rico É um material Tem conteúdo Quem quer aprender de cachorro Tem bastante conteúdo Eu recomendo Seja membro Hashtag Seja membro Olha aí Ana Carolina Boa noite Boa noite pessoal A todos E aqui O que eu Eduardo Correia O que pode nos dizer Sobre os seus bandogs Jair Ter obtido bons resultados Enxergue o melhor cão O que eu posso dizer Meus bandogs É nada Eu não falo mais Sobre os meus bandogs É Eu optei por não falar Mais sobre meus cães Por várias razões Razão número um Vou contar uma historinha rápida Uma historinha rápida aqui Depois que eu fechei a minha escola Para cães em Porto Alegre Por motivos pessoais Familiares Problemas meus De ordem pessoal Eu Eu separei Casei de novo Porque eu comprei o sítio Eu estava numa pira de permacultura Produzi meu próprio alimento E continuo nessa 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 meta Estamos aperfeiçoando isso aí E eu Eu achei que nunca mais Ia mexer com cachorro No sentido de trabalhar com cães Nunca imaginei curso E etc Bom Mas eu tinha Eu tinha começado Minhas misturas Eu tinha Lá nos anos 90 Eu tive conhecimento Dessa Dessa experiência Que esse veterinário John Swinford John Swinford Teve Criando Mistiçando Pitbulls de combate Com mastífes Eu achei interessante Aí o conceito dele Ele botou o nome de bandog E tal E Então eu estava Fechado ali Nas minhas Mestiçagens Ali Que é o que Meus cães Claro O resto da vida ali É meus cães Estava ali fazendo Minhas experiências Porque é uma coisa Que eu não domino Eu não domino É Genética Uma coisa que eu não domino Eu estou estudando Eu sou Eu sou eterno estudante Estou estudando Sobre cães de proteção Porque eu tenho um projeto Com cães de proteção Estou aperfeiçoando Genética Eu não sei nada Estou estudando genética Então eu estava lá Fazendo as minhas misturas E eu sou um cara prático Eu vou estudar Teoria Mas vou estar na prática Aí Meus Pessoal da minha família Meus filhos chegaram Meu filho falou pra mim Pô Pai Eu vou fazer uma Uma página na internet Pra ti Falei Pô Que bacana Pra que serve isso Pessoal Agora estou Ficando familiar Com esse negócio de internet Eu falei Não pai Pra te contar Tuas fotos Teus cachorros Desses teus bichos Que tu faz Escrever alguma coisa Legal Falei o nome Como assim nome? Não Tem que ter um nome na página Nome Não A página tem que ter um nome Falei É Põe Põe bandogue Bandogue? O que é bandogue? Não Tá Bandogue é um conceito Expliquei tudo Pra ele Bandogue Põe bandogue Brasil Então é o seguinte Põe bandogue Brasil E aí surgiu Bandogue Brasil Primeiro com a paginazinha Da internet lá Foi indo Aí virou Aí chegou Onde chegou Ok No início Eu até estava Querendo mostrar Algumas coisas Entendeu? Só que Eu sou um cara prático E eu Gastei muito dinheiro Com essas mestiçagens Muito 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 Você tem um número X de cães Você busca cães Leva cães Compra cães E tal E E aí você começa A querer moso Comecei a mostrar Alguma coisa E as pessoas Começam a tapeteco Sabe Eu Por exemplo É o pessoal Tudo que eu sei Sobre comportamento Adestramento Eu estou dando de graça Aí no YouTube Estou transformando Meu conhecimento De forma acessível Para as pessoas Aprenderem A única coisa Que é privada Que é minha É só a mesma experiência Que os meus cães Isso é privado Todo conhecimento Não me importa Isso ensina tudo Que eu sei De adestramento Comportamento Não me importa Mesmo Não me ensino Agora isso é uma coisa minha Aí as pessoas Aí eu postei um filhotinho Lá bonitinho Ai por que que curtou A orelha Aí eu digo Desculpa Desculpa Eu não tenho paciência Aqui para estar ouvindo Bobagem Dos meus cães Que são meu hobby Algo muito pessoal Então São meus cachorros Que eu nem chamo mais de bandog Eu nem chamo de bandog Porque nunca foram bandog Quer dizer, bandog é um conceito É uma ideia Sabe É a ideia De um cão de função Sem raça definida Porque ninguém sabe Como é que era Um bandog Para ter uma ideia Eu achei um livro Um PDF Na internet De um livro Em inglês Em inglês arcaico Em inglês Sei lá Chicksperiano Muito difícil de ler E os caras falaram O cara falaram De quatro Cinco tipos De bandog Sendo que um bandog Era para puxar água Bandog Para puxar água Como assim Como é que ele puxava Ele puxava numa carrocinha Arrastava uma pipa Ou é aquelas rodas Que tinham antigamente Umas rodas Que o cachorro Corria ali Bombava água Bombeava água Entendeu Quer dizer Então ninguém sabe O que que isso Então hoje eu chamo Os meus experimentos Os meus vira-latas Eu chamo de cães De função sem raça definida Tem coisa boa Tem coisinha boa Tem coisinha boa Não tá como eu quero ainda Mas vamos chegar lá Tem coisa boa Para mim serve E estou aprendendo Eu estou curtindo a viagem Eu gosto Eu gosto de estudar Eu gosto de aprender O que eu não sei Entendeu Então por isso que eu Que eu Eu tenho Eu tenho meus cães E é assunto privado Por isso que eu não compartilho mais Não quero que saiba Eu não vendo cachorro É só por isso que eu não falo Mais dos meus cães E não pretendo falar E não pretendo vender também Não pretendo vender Se um dia eu for vender cães Eu vou vender cães Adestrado Marques os inícios Jairo Moro em uma área urbana Em apartamento Eu vou adquirir um dog brasileiro Muito boa escolha Dog brasileiro É um baita cachorro Eu tenho um casal Escolhi agora Vou ficar com a femininha E É Inclusive o Braddock Com a Vixi Esqueci o nome da caderno Até que pouco vem Ambos Ambos os cães vieram lá Do 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 criatório Do Doutor Pedro Dantas Hanna Hanna O Braddock é a Hanna E deu uma neada Só de fêmeas E Eu vou ficar com uma femininha É um baita cachorro Baita cachorro O dog brasileiro Então ele fala Vai adquirir um dog brasileiro Que vai me acompanhar Em muitas saídas De banco À noite Deve tomar algum cuidado Com essa raça Por ter pouco espaço Não Não É um cachorro que se acomoda bem Bom Eis o cachorro Para apartamento Eis o cachorro Para apartamento No meu entender O dog brasileiro Veio preencher um espaço Que o O boxer deixou Ok Eu fui o cara Que sempre gostei Do boxer Gosto de boxer Tenho um amor especial Do boxer Foi o primeiro cachorro Que a desterrar a vida Então tenho uma garantidão Muito grande Para o boxer Infelizmente A criação do boxer Tomou rumos Que é difícil Achar um bom boxer Um bom boxer Em termos de temperamento Saúde E boca Tirar a boca do cachorro Como é que o cachorro Vai morder Se não tem boca Como é que Se tem o focinho Do cachorro É tipo isso aqui Como é que o cachorro Vai morder É a arma dele Você tira a arma do cachorro Lá em Antes de fechar a escola Eu lembro de estar fazendo Figuração Para um cidadão Que morava Envia mão Numa cidade próxima E ele tinha um casal de boxer A fêmea era Uma bichinha pequenininha Valente 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 Demais Só que ela grudava aqui Se eu fizesse qualquer movimento bruto Capava Capava Ela queria morder Ela tinha vontade de morder Mas ela não conseguia Porque não tinha um aparelho Para morder Aquilo dá vontade de chorar Você vê um bicho Aguerrido Valente Desarmado Então eu vejo Que o dog brasileiro É um animal Que pode ocupar esse espaço aí Falo em termos de Pelagem Pelo curto O tamanho O bicho Ele não é pequeno O Braddock Eu olho pro Braddock Eu olho pro Braddock Eu digo Pô cara Esse cachorro é pequeno Não Mas esse cachorro é grande Eu boto a mão na cabeça dele É assim Assim Eu ponho a mão na cabeça dele Assim Fica faltando Cabeção Tirado em músculo Em tanque Pelo curto É um animal silencioso Eu acho que é uma opção E é o cão Eu percebo muito Cão família Muito No sentido Cão família Que eu digo O cachorro Que se você criar Junto de ti Dos teus Ele conecta legal ali Ele está bem Tem que ter cuidado Com as palavras Muito bem Vamos educar esse cachorro Ah tá Se eu subir aqui Sobe as perguntas Ah Descobri mais uma coisa Na internet Se eu mexer o botãozinho Aqui sobe as perguntas Eu achei que Estava botando aqui Então a Kate E Diário Da Nath Viraram membros Da comunidade Bem vindos Ítalo Mundim Como iniciar A socialização De um cão Com outros cães Tá Ó Eu vejo Eu ouço muito Falar sobre esse assunto Sociabilização 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 Só que eu acho que Tem muito equívoco Aí no meio Porque as pessoas Falam de sociabilização De uma forma Que passa a ideia Pelo menos pra mim As pessoas falam De sociabilização De uma forma Que pelo menos pra mim Passa uma ideia De eu vou levar O meu cachorro Lá no parque De Câncio Lá no cachorro Ótomo Pra que ele Desenvolva As suas habilidades Em fazer amigos Certo? Essa é a forma Como eu vejo As pessoas se reperirem A sociabilização Bom Isso Não existe Isso Não existe Toda vez que você Vai levar um cachorro E ele vai encontrar Um animal estranho Existe tensão Ponto de tensão Sempre Sempre Você não vai ver O grupo de lobos A Vamos pular a montanha Passar por outro lado da montanha Encontrar o grupo de lobos B Pra gente fazer uma amizade Confraternizar Sociabilizar De repente trocar ideias Em relação às caçadas Onde é que tem mais caça E tal Não Eles vão se encontrar Eles vão se matar Literalmente Não existe essa ideia De fazer amigos Isso não existe Sempre que um cachorro Encontra outro cachorro estranho Existe tensão A sociabilização Deveria ser um processo Feito no início Da vida do cachorro No início Da vida do cachorro Ou seja Eu pego o meu cachorro Vou sair com ele na rua Eu vou expor ele Ao ambiente Onde ele vai ver Pessoas Cavalos Ônibus Bicicleta Criança Buzina Freada Saída da escola Sirene Fogos de artifício E existe um processo Existe um período inicial Na vida do cachorro Que eu deveria Apresentar ele O máximo possível Pra todo tipo de estilo E o meu cachorro Se ele nasceu De uma cadela Ele teve uma mãe E ele ficou Até A idade correta Com a cadela E ele teve irmãozinhos Ele já conhece Outro cachorro Ele sabe O que é um cachorro Ele sabe O que é um cachorro Ele conhece a mãe Ele mamou na mãe Ele foi limpo Lambido pela mãe E ele tinha um irmãozinho E de repente tinha um pai Então ele sabe O que é um cachorro Então sociabilização É isso Eu posso apresentar O meu cachorro Pro gado No campo Pro ovelhas Pra galinhas E ele vai Opa Isso é uma galinha Ele vai identificar Vai falejar É um bicho Então é essa a ideia De Ah eu vou levar lá Porque ele precisa Fazer amigo Não E na verdade Esses parques De cachorro É É o pior lugar Lá tu vai encontrar Parques de cães Você vai encontrar Um monte de donos Sem noção Sem noção A mínima noção Um bando de Filhinhos de quatro patas Que são só lambejos Cães Donos sem noção Cães mal educados E ali Ali é a chance De conflito De algum cachorro Ser agredido E ter que responder Agressivamente E muitos problemas De agressão a cães Surgem naquele ambiente Ali Porque aquele ambiente É o pior lugar Até porque os cães Não conseguem interagir Sem a interferência Das pessoas Se eu quiser Entre aspas Sociabilizar Meu cachorro Eu vou descobrir Um amigo Uma pessoa Que tem um cachorro Ou dois Eu vou laivar O meu cachorro Na casa Daquela pessoa E vou deixar E eles vão interagir E eu vou sentar Tomar um chumarrão E vou assistir Eu não vou interferir Vou estudar E aprender Porque eu aprendi De cachorro observando E eu posso Se a pessoa não sabe Eu estou dando uma aula Está vendo o que ele está fazendo Quer ver? Olha o que vai acontecer agora Está entendendo? Se a pessoa está comigo Eu posso dar uma aula Posso estar lendo o comportamento E traduzindo O que os cachorros estão fazendo Porque eu falo cachorres Eu posso traduzir Para o meu amigo O que ele está acontecendo Então isso seria Uma experiência interessante Interagir com outro cachorro Mas Essa socialização No sentido de Eu tenho que manter Isso frequentemente Para que ele não esqueça Que o que ele é um cachorro Ou relacionar com outro cão Isso não existe Uma ideia equivocada Você apresenta No início da vida do cachorro E ele já foi apresentado Porque ele nasceu De uma cadela E conviveu com seus irmãos Você apresenta A situação para ele O mundo para ele E se resume Em uma coisa chamada Controle Aí você vê o cachorro na rua Querendo agredir outro Ah não É que você tem que sociabilizar ele Não Controle Você tem que controlar esse cachorro O cachorro está indo na rua Está te levando para passear Está esticando a corda Não tem nada a ver com sociabilização Tem a ver com cachorro Fora do controle Você não é dono desse cachorro Ele está mandando Ele está levando para passear Não tem nada a ver com sociabilização Tem a ver com falta de liderança Está claro Tem muitos mitos Da sociabilização Oi Jário Estou com muita dificuldade De fazer meu lavador de 4 meses A soltar Soltar é que eu pulo Que soltar o objeto Só solta quando sente o cheiro de petisco Tentei com brinquedo Mas ele prefere comida Beleza Mas Olha só Ele gosta de comida Eu vou dar Solta que eu te dou um petisco Ok Ele vai soltar Mas ele vai querer comida sempre Ele vai querer comida sempre Está dizendo Solta Ele Dá um petisco aqui Você vai lá com o petisco Agora eu solto Então você vai ficar Refém Do cachorro Você vai ficar refém do cachorro Como é que eu faço? Eu trabalho O meu cachorro O meu cachorro Usa Meu filhote Se o ambiente permite Eu deixo ele com uma coleirinha Ou no mínimo Vou botar uma coleirinha Para trabalhar Então o que eu vou fazer? Ele traz o objeto Antes é que eu joguei Um ursinho de pelúcia Ela pegou o ursinho Na hora do deixa Eu coloco a coleirinha Bem aqui Bem aqui Bem na divisa da cabeça Com toda a calma do mundo Que é energia Pessoal Pessoal Pega Pega Isso Pega Deixa Deixa Não, não Está tudo errado Pega 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 Deixa A caça Que estava viva Morre Para Para de movimentar As vezes Posso até Preferir Soltar o objeto Tiro a mão Eu ponho o dedo Na coleirinha dele Aqui Dou uma pressãozinha Dou uma enforcadinha nele Não precisa levantar Não precisa arrancar a cabeça do cachorro Levantar o cachorro no ar Não Eu dou um toquezinho aqui Segura Mantém Criei um desconforto Aqui Fica bem aqui mesmo Daqui a pouco ele abre Quando ele abre Imediatamente eu solto Então Eu brigadinho Cabo de guerra E eu vou dizer para ele Aqui Deixa Botar uma pressão E esperar Eu não tenho pressa Quem tem pressa é ele Ele que tem que sair da pressa Eu não tenho pressa Tranquilo Quando ele largar Imediatamente Eu tiro Ele vai ver que não adianta Ele vai ver que ele vai ter que largar Não adianta Ele vai largar E ele vai ver que quanto mais rápido Ele larga Mais rápido Desaparece a pressão E mais rápido eu jogo de novo É só uma pressãozinha Não precisa ser o violento É só um toquezinho aqui É impaciência É importante que demore É importante que o cachorro Compare O desconforto E aí A ausência do desconforto Eu quero que o meu cachorro pense Tu que sabe Pensa aí Decide aí Depois tu me fala Eu não estou com pressa Eu não tenho pressa Quando estou trabalhando com o cachorro Eu sempre gosto de trabalhar da seguinte forma Gosto de criar o problema Para o cachorro resolver Resolve aí Resolve aí Eu não fico Deixa 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 Não Não Fica aí Eu posso ficar uma hora aqui Tu que sabe Entende Tu que sabe Entende Aí o cachorro tipo É Eu acho melhor eu não largar Eu jogo o problema para ele Uma hora 21 horas e 11 minutos Uma hora e 11 minutos de live Vou responder mais algumas perguntinhas Porque a gente começou acho que uns minutinhos atrasados Bom E vamos encerrar Lembrando a todos Se vocês querem Fazer parte da nossa comunidade De lives Clica lá Baixe qualquer vídeo Seja membro Vai participar De duas lives semanais Vai ter mais Vai ter acesso Além disso Ao acervo de lives Que já existem Já são feitas Várias E cada semana Ou seja São oito lives por mês E você vai pagar uma taxinha E ainda você vai estar concorrendo ao mês de curso Vai poder de repente Se você tem Tem sorte Você pode ser o sortudo E ganhar ainda um mês de graça De curso Ganhar um mês de graça No meu curso Meu curso De 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 assessoria Onde eu vou pegar Você vai ficar um mês comigo Onde eu vou poder lidar Com a sua situação O seu cão No primeiro dia Tem uma hora de conversa comigo Sobre o seu caso O seu cão Depois você vai ter Trinta dias A partir da conversa Para a gente trabalhar o seu cão E você botar em prática Vários exercícios Tentar solucionar Qualquer situação Além de participar De oito lives por mês E mais o acervo Para ter acesso ao acervo Você pode De repente ganhar Um mês de graça No meu curso Ok? O futuro é meu Não é meu também O futuro é meu Pergunta O futuro é meu Pergunta Jairo Já ocorreu a ocasião Onde realmente teve que usar Os seus cães Para a produção Já de forma preventiva Se fosse para ter um cão De raça Qual seria a sua escolha? A minha seria O Dogo Argentino É um bom cão Dogo Argentino Já tive Dogo Argentino Eu tenho na minha Na minha família Eu tenho mestiços De Dogo Argentino Mestiços de Dogo Argentino Que são bons Saíram assim Os Dogo Argentino Escuro, né? Porque um ponto Que eu já falei Que eu não gosto De Dogo Argentino A cor branca Eu não gosto De cães da cor branca Pitbull de cor branca Dogo Argentino de cor branca O terra Eu não gosto Porque São muito sensíveis E Mas eu fiz uma mistura Ela saiu 75% Dogo Argentino Preto Muito bonito É um bom cachorro É um bom cachorro É um bom cachorro É difícil eu falar Porque eu estaria feliz Com o Dogo Argentino Eu estaria feliz Com o Pastor Aleman Eu estaria muito feliz Com o Dogo Eu estaria feliz Com o Dogo Brasileiro Eu estaria feliz Pra mim É tipo assim Eu vou estar muito feliz Com várias raças Incluindo Mas principalmente Incluindo o Mestiço Incluindo o Mestiço Tem raça dependente Eu tinha Mestiços aí Tenho ainda De Cães de cor Pitbull Muito cães Muito legais Tem uns Tricross Aí também Tem umas Mistureba Braba Que eu estou fazendo São bons cães São bons cães Tem umas Mistureba Braba Mas eu gosto Eu gosto de cachorro Eu gosto de cachorro Que responde Que responde Que pronto o trabalho O animal gosta de trabalhar Eu gosto de um animal vivaz Eu gosto de uma pitada De Doberman Nos meus cães Daquela Doberman tem aquela resposta De pata Eu gosto muito do Doberman Mas pra mim Independente da raça Ou se é Mestiço Pra mim É cão educado Cão educado Pra mim É o cão educado Eu gosto de cão adestrado Mas o cão Pra valer a pena Ter o cachorro Eu gosto de um cachorro controlado Educado Um cachorro que possa Ser útil E que não me dê trabalho Pelo menos Que não me atrapalhe Então o argentino É um bom cão Bom Vamos terminando Vou responder mais A essa pergunta aqui Gabriel Schmitz Schmitz Desculpa Gabriel Schmitz Boa noite Jairo Mora em zona rural E criou galinhas E ovelhas Sempre tive cães E quase sempre tive dificuldades Em fazer a sociabilização Dele com os animais Fez algum conselho Pra mim? Sim Então eu vou pegar um filhote De cão E vou O segredo É você não largar o animal A própria sorte Ah, eu peguei o filhote Larguei ele com as galinhas Então O que vai acontecer? Um filhote curioso Vai querer chegar Cheirar a galinha O que a galinha vai fazer? Vai recuar Vai afastar Ele vai atrás Daqui a pouco a galinha Começa a correr Ele sai correndo Daqui a pouco a galinha Pra tudo que é lado E o filhote vai achar o maior barato Vai achar uma maravilha Que ele é super divertido Perseguir galinhas Então só largar o filhote Com as galinhas Ele vai aprender Perseguir galinhas E depois vai matar galinhas Eu lembro que uma vez Eu adestrei um pastor alemão E pra uma senhora E no dia de levar ele Para o sítio Pra conhecer o local Onde ele ia viver Ele tinha em torno de 6, 7 meses Eu fiz uma apresentação As galinhas Com uma corda comprida O meu filhote Meu filhote Que vai viver com as galinhas A primeira vez que eu for sair Com ele no meio das galinhas Eu vou estar com uma corda comprida Qualquer tentativa De ele tentar sair Atrás das galinhas Eu já pisei na corda Eu estou com a corda na mão Já frustrei pela tentativa E eu vou conviver Eu vou fazer um comando limitador Comando mesa Por exemplo Eu gosto de usar um tablado de madeira Tablado de um por um A alto de chão 25, 30 centímetros Eu boto o cachorro mesa Ele fica ali E bota as galinhas e volta Depois ele joga milho Para a galinha Em cima do tablado de madeira Ele come o milho ali E as galinhas Come o milho E o cachorro junto ali Eu vou conviver Eu quero expor ele Ao ambiente As galinhas As ovelhas Só que Eu vou expor De uma forma controlada Ele está aí junto Controlando as atitudes dele Eu não quero que ele descubra Que pode caçar As galinhas Porque a galinha O cachorro é predador A galinha sabe Que é um predador Ele fugir do cachorro E aí ela vai ligar A caça dele A ovelha Vai querer fugir do cachorro Vai ligar a caça dele O camelo Talvez vai tentar desafiar o cachorro Também Ele já vai ficar com coisa Para resolver Então é a forma Como você apresenta Não deixa o cachorro Descobrir Coisa errada Eu quero trabalhar De forma Que eu nunca deixe O meu cachorro errar O cachorro nunca erra Trabalha o meu cachorro De forma que eu nunca deixe Que ele erra Se o meu cachorro Errou Entre aspas Eu errei Porque o meu cachorro É um bicho Bicho é um predador Então é natural Que ele queira matar a galinha Então A forma como Eu vou apresentar ele Para as galinhas Para as ovelhas Para os animais É a forma como Vai definir Como é que ele vai Se portar no futuro Ok pessoal Então vamos encerrando A live agora Boa noite a todos Muito obrigado Pela participação Se vocês querem ser Membro da nossa comunidade Clique lá debaixo De qualquer vídeo Seja membro lá Quero ser membro Não sei como é que está escrito lá E nós vamos voltar Vamos voltar Mais vezes Vou fazer umas lábias abertas Assim Para todos Ter a oportunidade De fazer uma pergunta Para mim Tá bom? Desculpa Não dá para responder Todo mundo Mas faz o melhor que pode Grande abraço Fiquem com Jesus A paz de nosso Senhor Jesus Cristo Esteja nos vossos lives Até a próxima